Música Convido o professor Francisco Diólima Júnior, vice-reitor da Universidade Regional do Cariri, para tomar assento na mesa. O professor Lima Júnior vai falar sobre o Geoparque Araripe. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero falar da imensa satisfação de estar aqui, e por dois motivos. O primeiro deles é falar de uma experiência extraordinária do ponto de vista de um novo padrão inovador em termos de preservação cultural, em preservação ambiental e de promoção do desenvolvimento territorial. E o segundo motivo, porque é sempre bom retornar à Unicamp. Eu estive aqui, fiz o meu doutorado nessa casa de formação, tendo contato com a excelência do pensamento que aqui é produzido. Fui doutorando, sou doutor pelo Instituto de Economia. Está aqui uma das nossas professoras, a quem eu cumprimento, a professora Adriana Nunes. Quero parabenizar a organização do evento, na pessoa da Luciana Cordeiro, que muito nos contagia com a sua paixão e veemência de defesa pela causa, que ela conheceu há pouco tempo, mas que já defende e já é militante da causa dos geoparques. Isso é muito bom, inclusive, para o nosso geoparque termos parceiros. Reiterar a fala dos que me antecederam mais cedo, a qualidade das falas, então, fica muito fácil para falar de uma experiência concreta. Desde a mesa da manhã, as falas da professora Thais e de todos os outros, foi muito importante, porque eu não vou aqui categorizar nada de geoparque, tendo em vista que isso já foi feito. Vou, no máximo, falar de uma experiência que já existe de forma concreta. E aí também o que o professor Arthur também falou, muito importante, da constituição dos critérios e consolidação desse processo de geoparque. E uma coisa importante, já que eu estou falando nas falas da manhã, e foi apresentado pelo professor Arthur, é que um componente requisital é a existência do caipira, que foi falado de manhã. Então, não adianta ter o patrimônio, não adianta ser reconhecido e ser caracterizado como extraordinário, se o importante são os atores que caracterizam este território, o desdobramento do caráter extraordinário no âmbito da constituição, da cultura, da economia e de todas as outras articulações territoriais. Então, falar do geoparque Ararip, é um pouco dizer também que o nosso geoparque, ele tem uma particularidade, que não é o que predomina na maioria dos geoparques do mundo, que tem a gestão, a instituição gestora, é uma universidade. E aí, explicar o porquê disso, nós vivemos numa região, na fala do professor Arthur, às vezes ele falava Cariri, às vezes falava Ararip, são sinônimos. Então, são denominações de uma região que se sobrepõe à outra. E só em lembrar das manifestações culturais que existem na iconografia nordestina, só deixo o meu Cariri no último pau de arara, já é um pouco falar da importância e da relevância que essa região tem do ponto de vista de regionalidade nordestina, do ponto de vista de governança, assim como as instituições de ensino superior que tem lá. Nós somos uma instituição pioneira, a Universidade Regional do Cariri tem 30 anos de criação, esse ano completa os 30 anos de criação. Alguns cursos, como é o caso do curso de Ciências Econômicas, já tem 56 anos, faz parte daqueles cursos que o grande economista Celso Furtado, que tanto se preocupou com a promoção do desenvolvimento do Brasil e a redução das disparidades que caracterizam o nosso capitalismo, ele nasceu, esse curso nasceu como a recomendação do Celso Furtado. Depois, como é a história de quase toda a universidade brasileira, juntando alguns cursos, aí formou a Universidade Regional do Cariri, que é interessante. Eu sempre faço questão de dizer isso, é o maior instrumento de governança regional que existe em todo o sul do Ceará, com influências no Pernambuco, na Paraíba, é uma região de divisa entre estados, então isso nos garante um atributo de sermos protagonistas nesse processo de pensar o desenvolvimento territorial. E o outro aspecto é que, de todas as universidades brasileiras, somos apenas oito que carregam o nome regional na sua designação e na sua missão principal. Então isso é muito importante quando a gente pensa em uma concepção e um construto de governança territorial, como é o caso do Geoparque. Então, estou mexendo. Então, Geoparque Araripe, está aí a... Eu vou ficar em pé, melhor. Então, está aqui a definição, a concepção de territorialidade, atender um pouco ao que já foi apresentado desde amanhã pela Thais e depois foi confirmado na fala do professor Arthur. É um território com limites definidos, a céu aberto, em áreas que possuem características geológicas, paleontológicas, no nosso caso, arqueológicas e ecológicas ou paisagísticas, excepcionais. No caso do Geoparque, são nove áreas de manifestação, que são os nove geossítios, que devem ser preservados para gerações futuras, através de ações sustentáveis que visem a melhoria de vida das gerações atuais e futuras. Aqui a gente tem, nessa fotografia, o platô da Chapada do Araripe, que é a chapada que divide o estado do Ceará do Pernambuco e sobre o qual se assenta, no seu sopé e no seu entorno, a área que constitui o Geoparque Araripe. Os geossítios são lugares que apresentam elevado interesse geológico, como já foi falado, pela manhã foram apresentados alguns geossítios de alguns geoparques no mundo, e tem interesse de valor singular do ponto de vista científico e pedagógico, mas não é só ter isso, como o professor Arthur falou, para que seja considerado um geossítio, mas há uma evidência de manifestações desses aspectos, e também dos culturais antropológicos, além desse interesse que já foi falado. Aqui a definição do território do Cariri, aqui a localização, um pouco o delineamento da Chapada do Araripe, ela está situada nessa área do estado do Ceará, que divide o estado do Pernambuco, aqui a definição sobre o ponto de vista da geologia, e aqui a constituição do Geoparque, a gente tem inicialmente a bacia sedimentar, que é toda essa área de verde mais claro, a Chapada dessa área verde mais escura, a divisa dos estados, e a localização de todos os geossítios nos municípios que constituem o geoparque. Aqui um pouco falar, nós somos um geoparque de grande tamanho, quando comparados à maioria dos geoparques do mundo, estão aí os municípios que constituem, a população urbana e rural, e é interessante a gente destacar que quando considera os três primeiros municípios, Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, trata-se de uma conurbação, você, inclusive, posteriormente, nas medidas de políticas públicas do estado, foi criada até uma região metropolitana, que conta como núcleo metropolitano, os três municípios com o maior número de habitantes, e os municípios limítrofes, isso é uma coisa que a gente faz questão de destacar, porque essa região metropolitana, ela é constituída, basicamente, dos municípios que compõem o geoparque Araripa. Então, mais um outro instrumento de governança que se sobrepõe à do geoparque. A área também é uma área extensa, 3.441 quilômetros quadrados. O histórico, já foi colocado um pouco desse histórico, nós tivemos estudos, anterior a 2006, que propunham as evidências de criação, essas etapas também já foram apresentadas, mas foi feito o inventário geológico. Em 2005, nós tivemos a candidatura, e aí é aceito, em 2006, esse ingresso foi aprovado pela Rede Global de Geoparques, a GGN, como o primeiro geoparque das Américas. E aí vem a provocação feita mais na minha... a fala do professor Arthur, que me antecedeu. Isso não é uma coisa boa, nem para o geoparque Araripa, nem para nós, enquanto um país de dimensões continentais, com as possibilidades e potencialidades que temos. Por quê? Pensar no primeiro geoparque durante 10 anos dá uma ideia de coisa boa para nós que constituímos esse geoparque, uma ideia de hegemonia, de consolidação de um processo. Mas, como nós pudemos observar, a concepção de geoparque visa a ideia de coletividade, de formação em rede, então é um dos princípios. Então, estar só não é bom. Então, estimular a criação de outros geoparques para que possamos ter aí, em um curto espaço de tempo, a rede de geoparques sul-americana. Então, é isso que nós vemos tratando. Já fizemos parte de uma equipe que auxiliou o geoparque de Montevideo, do Uruguai. Então, o nosso intuito é mais nesse sentido também de atender à provocação do professor Arthur, e pensarmos aí, e essa iniciativa aqui tomada, pelo grupo que promove o evento, nos deixa muito felizes nesse sentido. Então, o Geoparque Araripe, como pioneiro, se propõe a estar junto, a ajudar, e fazer parcerias em todos os sentidos, para que possamos ter aí uma possibilidade de candidatura, e com certeza de aprovação, para depois estarmos juntos nesse processo. Em 2010, nós tivemos a primeira avaliação, obtendo o selo verde. Em 2015, a classificação é selo vermelho, selo amarelo, selo verde. O vermelho, você tem uma intervenção para um prazo de melhoria. O amarelo, esse prazo é maior um pouco. E o verde é a melhor classificação. Isso nos deixa felizes, no entanto, mais preocupados, porque aí as responsabilidades aumentam. Sempre que somos avaliados em uma perspectiva positiva, às vezes relaxamos em termos de dedicação e tudo mais. No nosso caso, ao tratar de Geoparque, essa última classificação nos deixou muito animados, mas muito preocupados também com os desafios que vêm pelo futuro, principalmente em termos de gestão e de capacidade de mobilização de outras propostas de Geoparque. Uma coisa importante que nós sempre destacamos, contar essa história, nós vemos tudo bonitinho, o professor Arthur conhece, é nosso parceiro de longas datas, e conhece. A história não foi toda bonitinha, nós tivemos percalços, tivemos dificuldade, principalmente nas etapas iniciais de consolidação, na fase de primeira avaliação também, para mobilizar os atores e os parceiros. Foi muito difícil, tendo em vista que a perspectiva de desenvolvimento territorial como instrumento de governança que não esteja exclusivamente centrada na ação de políticas públicas e políticas governamentais é uma coisa que é um desafio você conscientizar os atores. Então, o nosso processo, principalmente, se deu nesse sentido, fazer com que uma ideia nova, de fato, conseguisse adeptos e pessoas dedicadas à causa. A área, como eu já disse, na verdade, não é 3.400, é 3.796, e são esses municípios, como eu já falei, aí tem as cidades, alguns, aqui embaixo, é o maior município, Juazeiro do Norte, aqui tem o casario de outros municípios, aqui é um teatro que tem em Nova Olinda, um dos municípios, que são do Geoparque, também é o casario de Missão Velha, e aqui é a cidade do Crato. E aí o apoio institucional, por ser vinculado à Universidade Regional do Cariri, que é uma universidade estadual, nós temos o apoio do governo do estado do Ceará, que foi muito importante nessa fase de consolidação, boa parte da nossa articulação, através de algumas secretarias de governo, como é o caso da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a qual somos vinculados, a universidade é vinculada, a Secretaria de Cidades, das cidades também, inclusive, através da Secretaria das Cidades, conseguimos mobilizar recursos para a construção da sede do Geoparque, o Programa de Intercâmbio Acadêmico Brasil-Alemanha, o IFAM, o Departamento Nacional de Mineralogia, a CPRM, o CETEM, o IBAMA, ICMBio, e as parcerias internacionais, da qual nós consideramos o Geoparque Aroca, um verdadeiro irmão, um parceiro, muito importante nesse nosso processo. Aqui está a composição dos geossítios, no centro, na gravura do centro, a sede do Geoparque, que fica no campus principal da universidade, dentro do campus, dentro do campus do Pimenta, localizado na cidade do Crato, onde está a administração superior. Aqui há alguns geossítios, que depois eu vou passar para cada um deles. A missão é relacionar pessoas com o seu território, agregando elementos de pertença e identidade na perspectiva do desenvolvimento sustentável, ou melhoria da qualidade de vida das populações. A visão que é protagonizar a integração desse desenvolvimento territorial e os valores. Primeiro, o respeito ao patrimônio natural, cultural e geológico, a competência técnica de profissionais, já que tem essa vinculação com a universidade. Participação e gestão compartilhada é um dos princípios. Inclusão social com acessibilidade, tendo em vista a perspectiva de um desenvolvimento territorial mais equilibrado. sustentabilidade e conduta ética na convivência com o meio ambiente. As áreas de atuação, nós temos, nessas áreas de atuação, nós temos um organograma que eu não vou apresentar, mas é semelhante aos organogramas que foram apresentados pela professora Thais e pelo professor Arthur, onde nós temos uma superintendência geral e umas coordenadorias específicas que atuam de acordo com as suas câmaras. E temos também as áreas dos setores de educação, geoconservação, geoturismo, desenvolvimento econômico e sustentável, promoção da cultura e a valorização histórica do Geoparque Araripe. Patrimônio geológico, aqui, depois eu vou falar minuciosamente de cada um dos geocítios, e aí vou retomar aqui o patrimônio hidrogeológico, a bacia sedimentar do Araripe, é onde fica, é a nascente dos principais rios das bacias hidrográficas, que passam pelo território do estado do Ceará, também pelo território do Pernambuco, mas aí uma particularidade, na constituição da Chapada do Araripe, o embasamento cristalino, ele tem uma leve inclinação para o lado cearense, permitindo que 95% das fontes sejam do lado cearense e não do lado pernambucano. Então, até nisso a natureza foi gentil, a evolução foi gentil conosco. Aqui o patrimônio paleontológico, nessa bacia sedimentar, nós temos uma das mais importantes, se não a primeira, a segunda reserva, maior reserva fossilífera do período Cretáceo no mundo, aí foi o primeiro fóssil, inclusive virou o ícone que representa a marca do Museu de Paleontologia da Universidade, que já foi mencionado antes, e aí nós temos toda uma equipe de pesquisadores, e uma equipe de exploração, é um dos grandes desafios também, tendo em vista que, e aí é uma missão polêmica do Geoparque Araripe, combater o tráfego de fósseis, que tem muito na região, recentemente nós passamos por um episódio de repatriamento de fósseis, que ainda está numa controvérsia com a instituição que abrigou esses fósseis temporariamente, então houve esse repatriamento, e é um dos maiores desafios, porque envolve legislação, envolve uma série de ações na Polícia Federal, mas que somos os protagonistas, tanto a universidade, quanto o Geoparque Araripe, no combate a esse tráfego de fósseis. Patrimônio geomorfológico, aqui tem uma foto de um dos geocítios, depois eu vou descrever melhor. Essa bacia sedimentada do Araripe, o lençol subterrâneo dele corresponde a mais ou menos seis açudes castanhão, aquele açude que é o maior açude, o maior reservatório de águas do Nordeste construído para combater a seca, mais ou menos, que equivale mais ou menos a seis baías da Guanabara. Então é um patrimônio sem valor, tendo em vista, quando nós começamos a discussão com a questão de preservação das águas, dos lençóis freáticos. Aqui o Museu de Santana, o Museu de Paleontologia da Urca, aqui é uma parte de um saguão que tem uma exposição de reconstituição de alguns dos répteis que foram encontrados na região. E aí começam os geocítios. Aqui nós temos o Pontal de Santa Cruz, em Santana do Cariri. O que caracteriza isso aqui é porque é justamente a reentrância, muitos chamam, usam a brincadeira, parece o babado de um vestido de uma moça bem enfeitada para uma festa de São João, lá fazem essa... Porque a chapada faz voltas e mais voltas. E aqui é uma delas, aqui você tem uma trilha que sobe esse trecho. E, quando nós pensamos, as pessoas ficam maravilhadas lá, até as perguntas, e aí como é que está o Nordeste? Está seco? O semiárido está seco? E aí, quando nós vemos uma paisagem dessa em pleno sertão, semiárido, em decorrência da presença de todos esses atributos naturais que a região tem, é uma boa resposta de que o Nordeste, principalmente o interior do Nordeste, não é só o semiárido, não é só aquela paisagem cinzenta e tudo mais, que também tem os seus atributos e a sua biodiversidade. Mas isso aqui é um pouco do que é o Geoparque Araripe, do que é o Araripe, do que é o Cariri. Aqui nós temos uma base, que tem um ponto de visitação, um restaurante com comida regional, o famoso Baião de Dois, que é um dos geoprodutos. E aí o restaurante, a gestão do restaurante, é um dos mais visitados na região, é conduzida por uma associação de jovens, que antes eram jovens universitários, e aí depois mantiveram a associação e incluíram mais pessoas, mudaram o estatuto da associação para ir incorporando jovens do município de Santana do Cariri. Aqui a Cachoeira de Missão Velha, em duas fases, o período em que tem pouca vazão, o período que tem, que é o período das chuvas, que fica também no município de Missão Velha, fica a quatro quilômetros da sede do município. A nossa ação aqui já rendeu muitos resultados sob o ponto de vista da própria conservação. Antes da constituição do Geoparque, aqui era um balneário, um balneário informal, que as pessoas iam, deixavam latinhas de refrigerante, de cerveja e tudo mais. Então o fato de ser um geocítio já mudou um pouco com essa perspectiva, você tem um acompanhamento de guias, tem um controle maior, tem latas, espaços para colocar a coleta do lixo. Vai ser construído um centro de interpretação nas suas proximidades. Tomara. Aqui a Cachoeira, a Floresta Petrificada, que também é em Missão Velha, tomada aérea, que passa uma rodovia muito movimentada nas circunvizianças. Aqui nós, mesmo com uma dificuldade, que é esse geocítio, é num terreno de propriedade privada, mas nós conseguimos a parceria com o proprietário, e a ideia é que ou ele a rende para colocar lá um espaço também de visitação, uma lojinha com geoprodutos, com réplicas de fósseis ou com uma da própria floresta petrificada, que também não é muito distante do outro, da Cachoeira de Missão Velha. O Riacho do Meio aqui tem uma particularidade, ele fica no município de Barbalha, mas ele tem uma particularidade sobre o ponto de vista da biodiversidade, daqui a pouco eu vou mostrar, onde um pássaro, que é chamado Soldadinho do Araripe, que foi descoberto em 1996, e já é uma das 100 espécies de aves em extinção, e é onde ele vai tomar água, beber água no final da tarde. Então, uma das coisas que a comissão avaliadora da Unesco achou extraordinária, que nós marcamos a hora que o Soldadinho iria tomar água, e na hora falada ele chegou lá e eles conseguiram ver, daqui a pouco eu faço, ele é bem pontual, pontualidade britânica, em pleno Cariri, em pleno Araripe. E aí, junto dele, foi construído esse centro de preservação, onde há um espaço que, na verdade, é um restaurante, e tem um hotel que é no formato de quartos separados, não há o saguão só para os quartos, e que o primeiro elemento explorado, quando se chega lá, os hóspedes chegam, é apresentar as características do geocítio, e apresentam o prato também, que é também o baião de dois, e com a carne seca, e com a carne de sol, e apresentam também as características naturais do ambiente e as necessidades de preservação. Aqui é um dos mais visitados, a Colina do Horto. Aqui é conhecido da região, é o ícone que, de uma certa forma, projeta o Cariri, Juazeiro do Norte, para o mundo, a estátua do Padre Cícero, que fica na Colina do Horto, nas proximidades do município de Juazeiro do Norte, e junto dele, aqui atrás, você tem uma trilha que leva ao santo sepulcro, que é o espaço que o Padre Cícero fazia as suas orações, se isolava, e ele tem toda essa formação aqui, com as rochas afloradas, que tem um caminho, que tem o caminho dos pecados, onde os romeiros fazem as suas penitências, seguindo esse caminho, e que, de uma certa forma, é um desdobramento disso que a gente chama de identidade territorial, sob o ponto de vista da religiosidade popular, quem conhece a história do Padre Cícero sabe que isso é um dos componentes, eu até dei uma risada, não no sentido de desconsiderar a ideia, mas outro dia, um orientando meu da economia, chegou, professor, eu quero fazer a minha monografia sobre o Padre Cícero como fator de desenvolvimento regional do Cariri. E aí você pensa, e a concepção da ideia é um pouco engraçada, mas, de fato, quem conhece sabe que toda a vocação regional associada não só aos elementos da religiosidade, mas todo o artesanato que depois se formalizou, a constituição de uma cidade que recebe, durante o ano, dois milhões de romeiros, e agora foi mais intensificado com a história que foi divulgada na mídia, quando a igreja romana faz as pazes e perdoa o Padre Cícero por conta da polêmica, do milagre. Então, isso é um dos elementos que está também assentado nessa cultura e identidade territorial. Aqui é o geocítio, ali é o digitador, que sou eu, errou, era para ser geocítio Batateiras, geocítio Rio Batateiras, cinco minutos, é porque falar de geoparque Araripa é muita... Então, aqui fica no município de Crato, na descida da chapada do Araripa, como eu falei, aquelas fontes, então, forma todo um complexo de cachoeiras, de queda d'águas nessa formação. A Ponte de Pedra, em Nova Olinda, essa Ponte de Pedra é por conta de uma formação, teve formação a partir das águas que passavam aqui embaixo. A Pedra Cariri, em Santana do Cariri, que é um dos conhecidos também por conta dessa polêmica que eu falei do tráfico de fósseis, mas é onde você pode agregar valor a um dos produtos regionais, que é a Pedra Cariri. Hoje, se você for naquele calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza, que é mais fácil de todos conhecerem, eu não sei se vocês lembram, mas a pedra daquele calçadão veio dessa exploração e desse geocítio. O Parque dos Pterossauros, que é um de grande valor científico, por conta da facilidade e da frequência de fósseis, aqui, como eu falei, do período Cretace, aqui de pesquisadores, lá em uma escavação. E aqui é o soldadinho do Araripe, como eu falei, o Antilófia Bocchimane, que é frequente, nos municípios mais próximos do Sopé da Chapada, que é Crato, Barbalha e Missão Velha, mas é mais frequente em Barbalha, lá nessa fonte. A arqueologia é um dos outros elementos que tem aqui, é uma peça dos índios cariris, que está exposta na Fundação Casa Grande, que é outra instituição muito importante do Geoparque, e que projeta toda a região para o mundo, uma experiência única em todo o mundo, que é uma ONG, que, a partir de uma ação educativa com crianças carentes, tem uma conscientização dos atributos antropológicos da região. Então, foi constituída agora uma parceria entre a universidade e a Fundação Casa Grande, e foi criado o Instituto de Arqueologia do Cariri, com sede na Fundação Casa Grande. A religiosidade regional, como eu falei, aqui é só para ter uma ideia que os romeiros, num dia, romaria de pequeno ciclo. Parece um formigueiro humano em torno da estátua. A festa de Santo Antônio em Barbalha, que é outra festa importante da religiosidade regional, onde foi difundida a ideia, as pessoas vão até a Chapada, pegam o mastro, onde vão colocar a bandeira de Santo Antônio, é até engraçada essa história, porque aí eles descem da Chapada em procissão e chamam a festa do pau de Santo Antônio. E aí a superstição é que as moças vão pegar no mastro para poder arranjar um casamento naquele ano. É bem famosa, já saiu essa festa em Fantástico, na mídia. Administração e gestão, aqui é um pouco das nossas ações de 2011 até 2015, articulação com municípios, ações de educação ambiental, tenho as reuniões e constituição dos conselhos do Geoparque, aquisição de equipamentos, nós temos três veículos à disposição, a própria sede do Geoparque, o intercâmbio para a criação, auxiliando a criação do Geoparque Grutas del Palácio, no Uruguai, uma proposta de funcionamento administrativo que desvincule essa gestão do Geoparque da universidade. É um planejamento estratégico e a colaboração com os geoparques aspirantes, a nossa vinda aqui, também tem essa perspectiva. A equipe, aqui algumas realizações, aqui o centro de interpretação, a professora Thais, mais cedo, se referiu à importância dos centros de interpretação, aqui tem esse centro de interpretação, a inauguração dele, nós temos dois, a sede e o mobiliário também. Aqui há participação em alguns eventos internacionais, eventos científicos, algumas colaborações com geoparques aspirantes, tem uma equipe de comunicação, tem uma newsletter, o site do Geoparque, que já foi mostrado, aqui é o nosso site, a newsletter também, e o Geoparque na mídia, que é o que eu falei, a Fundação Casa Grande, que sempre recebe visita de ícones da cultura e das artes nacionais. Aqui também as exposições que nós tivemos, aqui um pouco da exposição Geoparque, um grande registro da natureza, que foi no centro de convenções em Fortaleza. No âmbito da cultura, tivemos a jornada de museus, que é um instrumento importante da difusão dos nossos atributos, sejam culturais, sejam de turismo, históricos. Aqui também há alguns fóruns que nós participamos, estou passando por conta do tempo, e aí deixar mais questões para socializar no debate. Exposições, também vivências fotográficas, o Geoparque promove oficinas de fotografia, de valorização cultural. O desenvolvimento territorial, aqui nós temos também, promovemos um seminário de roteiros integrados do Geoparque Araribe com o SEBRAE, privilegiando as ações no âmbito do geoturismo. Participamos de uma exposição de produtos da agricultura familiar, a Feira Cariri Forte, SEBRAE, com edição em 2013, teve outra edição no ano passado, da Feira Nacional de Turismo, projeto de geocítios 3Ds, aqui os fóruns e feiras, alguns registros fotográficos. Os convênios vigentes com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, fazendo com que aqueles pratos regionais sejam reconhecidos, são reconhecidos como geoprodutos. A Associação de Guias de Turismo de Cariri e Cearense, o condomínio do Cariri Shopping, que é o único shopping que tem no sul do Ceará, e aí ele é um shopping em grandes proporções, ele reserva um espaço só para o Geoparque Araripe, com painéis, rede de hotelaria, tem aqui um hotel, que é o UR Hotel, está entre os 100 melhores hotéis do Brasil, e ele reservou uma sala de exposição para o geoparque, a decoração, os quartos, as alas do hotel, ala Araripe, ala Missão Velha, as alas do hotel têm a denominação dos geossítios, e o hotel é todo decorado com xilogravuras do soldadinho do Araripe. Alguns convênios vigentes com a TV Verdes Mares, que é a TV Norte, com o Grupo de Valorização Negra do Cariri, porque no geoparque, no território, tem um registro de muitas comunidades quilombolas, algumas empresas com a Universidade Patativa do Açaré, e com a Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação, que é como se fosse o órgão que acompanha, o órgão do governo do Estado, da SEDUC, da Secretaria de Educação, que acompanha as escolas da região. Alguns registros de capacitação. Aqui os nossos geoprodutos, tem o famoso Expedito Celeiro, que produz... Isso aqui tem uma história interessante, depois eu posso falar no debate, mas para quem é ligado nas produções novelísticas, a atual novela é o Velho Chico, conta com peças feitas pelo seu Expedito Celeiro, o Alto da Compadecida, também um filme, foi a primeira produção que teve as peças, o pai do Expedito Celeiro era que fazia as peças do Lampião e dos bandos de cangaceiros da região, e aí a cultura foi passada de pai para filho, e hoje a oficina dele virou um museu, e é um dos parceiros do Geoparque. Aqui os geocítios, o projeto Geocítios em 3D, que é pegar em tempo instantâneo, colocar os drones para acompanhar os geocítios. As ações de educação ambiental, essa aqui é uma das partes em que temos aí, se eu for falar, cada registro de ação, eu não vou parar, mas a mais importante dela, é um projeto que nós temos com a rede de escolas públicas, e agora estendido para as escolas privadas, de promoção, de conscientização, incluir, inclusive, no projeto político-pedagógico das escolas, ações preservando o patrimônio ambiental, cultural, geológico da região. Isso teve um resultado brilhante, o Museu de Santana do Cariri recebe, a cada final de semana, cerca de 30 ônibus, todos de estudantes de escola pública, seja do Ceará, da região. As colônias de férias também, que fazem parte desse programa, os programas de estágio, nós temos hoje 25 estagiários remunerados, seis estagiários voluntários, 14 estagiários de guia de turismo, que são treinados pela associação, e as atividades realizadas, eu vou avançar um pouco, os eventos científicos dos quais participamos, tendo em vista que também tem a produção de ciência associada a esses eventos, capacitações, 25 escolas do território, daqueles 100 mil do Gé Terra Mãe, que o professor Arthur falou, do programa Gé Terra Mãe, 30 mil são da região do Geoparque Araripe, por conta dessa capacidade de mobilização. Geoconservação, aqui a exposição Talhado, que é o que a professora Thais se referiu mais cedo, que nós temos oficinas que ensinam as crianças a preparar réplica dos fósseis que são encontrados na Chapada. E aí, em algumas associações, isso vira geração de renda. Em vez de você ir lá e pagar uma pessoa e tudo mais para facilitar o contrabando, contribuindo com o contrabando, leva lá a réplica do fóssil com a descrição de a que fóssil aquela reprodução tenta, é a réplica. Aqui os movimentos de ecobikes, que tem uma empresa que faz, se você não tem a bicicleta, eles têm a bicicleta, o equipamento, e alugam para acompanhar em visitas monitoradas, passando pelos geossítios, alguns dos geossítios. Uma escavação, isso aqui foi a equipe de avaliadores, o Elia e... A nossa última equipe de avaliadores era uma irlandesa e um grego, ficaram fascinados. Aqui é o Álamo, é um dos nossos pesquisadores da paleontologia. Manifestações culturais, Centro Mestre de Nossa de Artesanato, a Banda Cabassal dos Irmãos Anicetes, essa Banda Cabassal já tem 300 anos, e a arte vai passando de pai para filho. Aqui nós temos duas gerações nessa composição. Aqui foi uma reunião que nós tivemos com o Ministério das Comunicações e o presidente dos Correios, e aí, sem querer, eu já levei um ofício lá, solicitando o presidente dos Correios e do ministro, uma série de selos, agora, saindo esse ano, como edição comemorativa dos 10 anos do Geoparque Araripe. Foi aceita, então, daqui a pouco vocês... Se bem que tem pouca gente mandando carta, hoje em dia, na era dos e-mails, mas daqui a pouco vocês vão receber correspondências. Tem lá, são nove selos, um com fotografia de... Cada um com fotografia dos geocítios, do geoparque. E aqui a nova marca, a partir do ano passado, nós passamos a ser Geoparques da Unesco, porque antes a ligação era a GGN, agora passou a ser diretamente reconhecidos pelo Geoparque da Unesco, que é a nossa logomarca, que eu considero a mais bonita de todos os geoparques do mundo. Muito parecida com a do Aroca, que é a segunda mais bonita, claro. Mas é isso. E aí estão os contatos, tem o site. Obrigado.